Boa tarde amigos, abrindo o debate bola desta quinta-feira, pois é né, hoje é 28 de novembro de 2019 e claro né, a partir de agora você é nosso convidado a estar conosco até as 13 horas e 30 minutos, falando de muito futebol né, olha uma quinta-feira pós vexames da dupla Grenal né, o Internacional em casa perdeu para o Goiás ontem, está se complicando aí na briga pela vaga Libertadores de 2020, já o Grêmio mais tarde, está com a vaga garantida naquela pelo menos fase preliminar da Libertadores, mas para a fase de grupos ainda falta um pouquinho e o Grêmio ontem, meu Deus do céu né, não apareceu em Curitiba, era só a camisa lá, porque o time parece que não estava em campo, acabou derrotado também pelo Atlético Paranaense E lógico, a gente vai falar aí do futebol local, preparativos da dupla aqui do Vale do Sino para o Campeonato Gaúcho 2020, também né, a situação do Campeonato Vares aqui de Seropoldo segue em definição, está suspenso, teve árbitro que foi agredido, uma situação bem complicada. Então a partir de agora você nos acompanha pelo canal 14 da NET para Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Boa, Instância Velha, também no canal da Vale TV no Youtube, tem o Facebook do Debate Bola, você pode acompanhar ao vivo, ou então do Facebook da Vale TV e também aí todas as redes sociais você pode mandar aquele alô, aquele recado ao vivo nesta tarde já de quinta-feira. Olha, para mim a satisfação, o pessoal olhou, né, abriu a imagem, pá, cadê o Eduardo Pires, quem é? Tá esse ex-gordinho aqui, apresentando o programa. O Eduardo, ele teve um pequeno probleminha, é que depois a gente conta ao longo do programa, mas está tudo aqui, amanhã ele já retorna aqui ao Debate Bola. Vou dar uma boa tarde a ele, Benhur Pereira. Boa tarde, Jair, prazer te receber aí, o ex-gordinho agora, né? É a propaganda que eu estou fazendo, né? É isso que eu vejo o Jair me surpreendo, está cada vez mais elegante, que bom, que bom, prazer estar recebendo o Júlio, que já é da casa, né? Agora eu não sei como é que eu chamo, mas ele não é jogador, ou mister, né? Tá, 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 exatamente. E o Faísca, que a gente trabalhou bastante tempo junto aí, tivemos aí dois acessos aí, prazer estar recebendo aí. O Faísca tu conhece um pouquinho, né, Ben? Ah, Faísca, tá, Faísca conta a história dele. Cruzeiro e a Imoréu, né? Cruzeiro e a Imoréu. Os dois acessos que vocês tiveram juntos aí. Muito boa tarde, seu Everton Faísca. Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar participando aqui com vocês. Espero fazer um grande programa aqui com vocês. É, vão falar bastante aí, já projetar também o ano 2020, será, né? O Everton Faísca, que estava lá no Ipiranga. Vamos ver o que aguarda aí o próximo ano pro Faísca aí na próxima temporada. Júlio Santos, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Prazer, novamente, estar compartilhando esse programa aqui, que é tão bom com vocês. E eu vou falar pro Eduardo, ver se eu faço um contratinho pra ver se eu venho uma vez por semana ainda. O programa é bom, a gente tem que estar aparecendo. Como eu falo, sou treinador, agora precisa estar divulgando o trabalho aí. Exatamente. Mas é um prazer, obrigado pelo convite. E olha, história é o que não falta, não falta, né? Do Júlio Santos e do Everton Faísca nesses anos todos de futebol. Começar pela dupla Grenal, bem-vindo, vamos lá? Começar pelos fiascos da quarta-feira, hein? É, não foi fácil. Vamos começar pelo jogo que começou mais cedo, na noite de ontem. A derrota colorada no estádio Beira-Rio pelo placar de 2x1 para o Goiás. O Internacional também não conseguindo ter uma boa atação mais uma vez, né? O time terminou o jogo vaiado, estava perdendo de 2x0. Depois, ao final do jogo, ainda o Guerreiro descontou, mas não adiantou. E o Inter agora, Benhur Pereira, Júlio Faísca e Telespectador, ele está com 51 pontos. E o Goiás, que é o primeiro fora desse G8, ele já está com 49. Ou seja, são dois pontos só que estão separando o Goiás do Internacional. O Colorado está se complicando nessa busca da Libertadores. Jair, deixa eu só te fazer uma pergunta, e ontem nós estávamos discutindo aqui, acabei não me esquecendo. O clube que vai para a Libertadores na parte de grupos, ele ajuda o Novo Hamburgo, se o Inter for? É, a verdade, se ambos... Ou é só direto? Não, não. Tu diz mesmo na fase preliminar? Isso, na fase preliminar e de grupos. Sim, porque as oito equipes que estiverem classificadas a Libertadores de 2020, representando o futebol brasileiro, seriam seis, mas agora abriram mais duas vagas, essas oito equipes vão direto para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então abre a vaga para o Novo Hamburgo, se os dois garantirem a classificação a Libertadores no ano de 2020. Se somente o Grêmio, que hoje já está garantido, confirmar a vaga, aí somente o São Luís é que vai ter a possibilidade de ir à Copa do Brasil do próximo ano. Então está, ainda tem uma condição boa, apesar do resultado de ontem. É um resultado que acaba interessando aos dois. E como é que vocês viram? Chegaram a acompanhar o jogo do Inter ontem, Faísca, Júlio? Eu fui, eu na verdade até comentei com o Grêmio, ontem eu tive um jogo ali em Campo Bom, no mesmo horário do jogo eu acabei vendo só os gols hoje do Inter e do Grêmio. Eu vi nos melhores momentos que o Inter até fez uma boa partida, o goleiro Tadeu foi muito bem do Goiás, só que nos contra-ataque o Goiás conseguiu fazer os gols e sair com a vitória. Mas do Grêmio eu não cheguei a ver. E o Tadeu, que o Júlio acabou de citar, o goleiro do Goiás, antes do início da partida, ele era o goleiro com mais defesas difíceis nesse Campeonato Brasileiro, até o início da rodada de ontem. Ele tinha 91 defesas consideradas difíceis. Um goleiro que, de certa forma, era desconhecido no cenário nacional. Ontem à noite eu até escutei, Jário, que ele tem quase, vou te dar 100% para o Palmeiras, para levar ele. O Palmeiras nem gosta de contratar ninguém, né? Só não fez proposta para o Faís, né? Mas está aí, né, Faís? Mas dá uma parquinha boa, hein? Se quiser uma parquinha boa. Chegaste a acompanhar o jogo do Inter, vai ser? Não cheguei, não cheguei a acompanhar, não. Mas como vocês estão vendo esse momento, o Internacional está colocando em risco a sua classificação para a Libertadores do próximo ano? Eu acho que, desculpa, acho que era o mesmo aqui. Eu acho que foi muito mal planejado, né? A saída do Dair, essa vinda do Ricardo agora, e já vindo outro treinador para o próximo ano. Tu sabe que, Júlio, a gente fica... O clube entrou numa transição de... A gente fica até... Bagunçado, acho. Meio triste na questão dos treinadores, porque o que é uma vaidade de um dirigente, num momento onde o treinador era finalista da Copa do Brasil. Ah, não houve êxito, mas a prova do Atlético, o grande trabalho está nos resultados. O Atlético ontem venceu novamente o Grêmio. E aí tu, contra um jogo contra o CSA, que vários grandes perderam lá. Sim, é verdade. Corinthians. O próprio Inter. O próprio Inter. O que acontece, né? Se tira o treinador num momento que não dá para entender. Aí, no meio do campeonato, como o Júlio falou, aí tu trocar um treinador no meio do campeonato para mudar todo um modelo que não consegue, dificilmente vai conseguir, porque são os mesmos jogadores, e nem tem tantas características diferentes, né, Júlio? Três meses. As características são iguais. E aí agora se fala aí, vamos, Zé Ricardo, Zé Ricardo. Eu aceitaria, acho que tu, se fosse treinador, trabalha dois meses, até porque é um grande clube, nem vou falar na remuneração, que deve ter sido muito boa, né? E está no Inter, né? Está no Inter, né? Mas o jogo, o Internacional com pressão, querendo, tentando, perdendo gols, tomou o gol, é visível o lado emocional, há uma mudança radical, poderia ter tomado o segundo, né, que o VAR anulou, e depois ficou de novo, voltou para o segundo tempo com oportunidades, com oportunidades, e aí, na minha opinião, cometeu um erro gravíssimo. E aí, eu vou falar como jogador, tem aqui um grande zagueiro, e um grande volante, a jogada do menino, do Michael, foi uma grande jogada, mas aí, o que é o Wendel com... Vou usar o termo que a gente usa, o jogador, nunca vi um defensor botar a bunda no chão, né? Literalmente. Botou a bunda no chão, para o cara definir o jogo. Impressionante, cara, impressionante. Mas aí, tu vê que tem um lado emocional, né? Foi uma bela jogada, como você disse, mas só desacilitou a vida do Michael, o Wendel. Nós temos os gols, né, a partir de ontem, vamos acompanhar, hein, os gols de Goiás 2, Internacional 1, no estádio Beira Rio. Enquanto isso, a gente pode ir falando em cima, esse primeiro gol, uma falha do Lomba, né? É, ele cometeu um erro, né? Ele tenta encaixar a bola, e era uma bola para espalmar. O juiz dando impedimento, o futebol também é muito louco, né, cara? Uma bola que veio lá no meio da rua, o jogador veio muito de trás para fazer a defesa, e estava querendo dar impedimento. O Rafael Moura, que abriu o placar para o... Eu achei que ele mesmo falhando a bola, ele não esperava que o jogador viesse tão rápido, né? Quando a bola bate na trava, ele está muito tranquilo. O primeiro jogador aparece muito rapidamente, o que acaba... Quando ele vê, já... Depois o Rafael Moura consegue fazer o gol do Goiás. Isso era primeiro tempo ainda, né? O Goiás abriu o placar na primeira etapa. O Internacional, como o Júlio disse. É bem tranquilo, é muito. Esse primeiro jogador chega muito rápido na bola, né? E esse não estava impedido. Não. Estaria o Moura, mas aí como... O Rafael, se a bola voltasse diretamente, ele... Como deu a... Isso. Não, a partir daí, o jogo foi uma loucura. Olha o contra-ataque, Júlio. Olha o contra-ataque, olha o erro, e olha o contra-ataque que eles fazem. E aí, falando com o defensor, com dois defensores, né? O volante e um zagueiro. Não tem como dar aquela matadinha da jogada lá na origem, mas é um pouco longe ali da grande área, antes de ocorrer isso, deixar o atacante chegar tão perto, né? É o certo, né? Matar a jogada ali na origem, para não precisar correr os 70 metros ali para trás. E aí, aí a gente vê que os jogadores do Inter, eles vêm recuando, né? Sim, sim. Nenhum parece que avança para cima do jogador na marcação, não sei se é o medo do drible, alguma coisa assim, mas acabam recuando, recuando, tanto que o Michel consegue fazer a jogar, né, Júlio? É, que o normal, pelo menos, que quando nós defensores estamos sendo atacados, é você meio que retardar um pouco o lasso, para que chegue tanto que eu acho que é o Dourado, que está chegando... Sim, para poder ter a cobertura. É, para dobrar a marcação em cima. Só que quando o Dourado, eu acho que ele dá o bote ali, ele meio que dá o bote errado. Olha lá, ele está... Eu creio que se o... Ele temporizou certo. Se ele espera um pouquinho mais, ali, olha, no que ele deu o bote ali... Ele foi fora do momento correto, né? Aí entrou na área e já... Entrou na área e já era. Aí a qualidade do atacante também, né? Mas eu acho que o principal, assim, é o que eu acho que o Bernard até comentou, o zagueiro não pode dar o carrinho, né? Deu o carrinho ali no último lance, foi a última opção dele, claro, mas deu o carrinho aí já facilita para o atacante. Mas foi o mérito do Michel também, né? É, e esse jogador, o... Muito rápido. O Michel, né? O professor Chá. É. Ele está muito valorizado no cenário nacional, né? Sim, sim. É muito bom jogador. Jogador de bastante velocidade e finaliza muito bem também. Quando traz para dentro ali, dificilmente consegue pegar ele. Jogador muito bom jogador. Rápido e com bastante qualidade técnica, né? O Guerreiro descontou ao final já do jogo, tínhamos aí quase 40 minutos da segunda etapa, depois da cobrança de escanteio, tem mais um gol de cabeça. E o erro da vitragem, né? Do Guerreiro. Da lateral, né? Do escanteio, não foi escanteio. Exatamente. Nossa. A origem de tudo não... Seria irregular, né? Mas aí já tinha passado. O VAR não pode interferir mais depois do segundo momento. E o Internacional ali fazia o seu gol de desconto, o que não resolveu muito, né? Porque o Inter, como eu já disse anteriormente, ele fica com 51 pontos na tabela. O Goiás chega a 49. E vocês acreditam que o Inter vai dar os dois, assim, né? Se o final de campeonato brasileiro está correndo mesmo o risco de perder essa vaga próxima Libertadores? O Inter enfrenta o São Paulo. É, só jogo do... E é lá no Morumbi, né? Ele enfrenta sábado agora o Botafogo no Rio. Botafogo no Rio, São Paulo. São Paulo. Depois ele... Botafogo, obrigado por não... Já, já, vamos buscar aqui. O Atlético Mineiro em casa na última, então. Isso, isso. O Botafogo com risco ainda, né? O Botafogo está com risco, né? É, ele tem uma mínima chance. São Paulo, adversário direto. É, não é fácil. Cara, pensando... E aí eu vou voltar, batendo um negócio que... Eu tenho conversado com várias pessoas e aqui está um treinador e um jogador que em algum momento a gente sente isso. O lado emocional é impressionante no futebol, né, Júlio? Às vezes um detalhe no jogo, um contra-ataque que tu toma, uma bola no posto que tu toma, parece que o time muda totalmente a postura, né? É impressionante isso, né? Não, isso é... O mental é o principal do atleta, eu acho, né? Independente... Eu vi um jogo agora, até a gente está comentando, do Tottenham agora, né? E você está falando do mental. O Tottenham saiu perdendo de 2 a 0 para o... Não lembro o time da China. Para o Olimpiados. E a primeira coisa que o Mourinho fala para eles, calma, cabeça fria, fiquem tranquilos que... O jogo acabou 4 a 2. Então, assim, se não tiver o mental, mesmo nas horas boas e nas horas ruins... E eles naqueles momentos que parece que já não dá mais, mas tu tem essa força para buscar... Por isso que eu falo, assim, tem que ter alguns atletas que sintam isso, né? Vamos, para levantar alguns que sentem, para que não deixe isso acontecer dentro do campo, porque daí é fundamental. É o que pareceu um pouco o que aconteceu com o Inter ali, né? Nossa, o Inter é impressionante. O Inter estava perdendo gols, o goleiro estava bem, tomou um gol, parece que mudou tudo. Morreu o time. Aí conseguiu dar um upzinho de novo, tomou outro gol, nossa, aí virou. Aí melhorou um pouquinho quando fez o gol. Só que aí eu acho que estava tão... A coisa estava tão preocupante que o Inter, pós o gol do Inter, do Guerreiro, não teve mais nenhuma oportunidade. Nenhuma oportunidade. Uma situação que... E já já a gente vai falar de Grêmio também, né? Que o Grêmio... Aquele Grêmio que não foi a Curitiba 1, eu vou dizer assim, porque... Olha, eu... A única diferença de Flamengo 5, Grêmio 0 e Atlético Paranense 2, Grêmio 0 foi o placar elástico, porque a qualidade foi bem parecida dos dois jogos. O pessoal tem falado, e principalmente nas redes sociais, a gente sabe que é muito brincadeira de torcedor, mas eu às vezes acredito que na última rodada o Grêmio já com a vaga garantia, porque está faltando um ponto para o Grêmio confirmar a vaga na fase de grupos. O Grêmio possa mesmo mandar uma equipe bem em reserva para Goiás, para, entre aspas, entregar para o Goiás o jogo, lá se o Goiás ainda estiver brigando com ele? Isso existe no futebol? Júlio, Faísca, Benhor? Olha, cara, mas eu acho que até uma equipe reserva, ela pode ter um desempenho melhor nesse momento, porque o jogador chega uma hora... Relembrar 2009, aquela briga do Flamengo com o Inter. Se tiver que ser classificado, né? Pela oportunidade também. Sim, sim. Bota os doer, né? O contrário é que o Grêmio já tenha a vaga direta, mas... Pela oportunidade até da garotada também mostrar o seu valor, né? Exato. É, o Grêmio pode usar essa artimanha para que isso aconteça, mas eu não penso que seja para prejudicar o Inter, sim. Eu acho que isso não chega ao ponto dessa rivalidade. Nesse nível de futebol profissional... É, eu acho que não. Eu acho que o Grêmio pode até usar isso para quê? Igual falou, colocar os meninos para jogarem, para dar uma rodagem maior. E o jogador, tu tem alguma dúvida ainda? Tem uma história de 2009, o pessoal deve lembrar, daquela última rodada final do Brasileirão daquele ano, justamente o Flamengo foi campeão, em cima o Inter foi o vice, e que o Grêmio, perdendo para o Flamengo, o Flamengo seria campeão e o Inter é o Internacional mesmo, com a vitória no Beira Rio, não me lembro, o que era o adversário. Não chegaria ao título. E aí teve um momento que o Grêmio sai ganhando o jogo, a torcida do Inter, é histórico isso, comemora um gol do Grêmio dentro do Beira Rio, e aí no segundo tempo tem alguns que falam que o Bergson, que até hoje joga ainda, acho que está no Ceará, se não me engano, teria entrado no segundo tempo, era muito garoto naquele momento, dizendo, olha, ninguém chuta mais a gol, que o Flamengo já tinha virado para um 2x1. Vocês já passaram por algo assim, semelhante? É uma situação que, olha, deu, a gente vai perder, mas vai prejudicar o outro lado. Eu não cheguei... Tu nunca fez isso com o meu E-Moré, não cheguei não, mas agora em 2018, mas assim, não foi nada programado, o último jogo nosso contra o Avenida, onde nós brigávamos para não cair, Exato, e quando a gente soube que o Cruzeiro estava perdendo, acho que estava, e as duas equipes só precisavam... O Cruzeiro perdeu para o Caxias, o Cruzeiro, nós soubemos que o empate seria bom para os dois, o Novo Hamburgo não caía, e o Avenida e o Avenida Crassegou, o Avenida Crassegou, aí ficou aquele jogo... Meio campo. Meio campo? Sim. Então ficou meio que, mas não nada combinado, o jogador sabia, então ficou aquele meio clima de... Mas não foi nada combinado. Aquele eu vou, mas não vou muito. Tá, e quando deu o pênalti? Quando deu o pênalti, anunciaram que era um pênalti para o Caxias, e depois mudaram que era para o Cruzeiro, aí já ficou aquele clima, aí ficou aquele clima, meio que... Aí quando deu a notícia que errou o pênalti, aí normalizou de novo. Mas foi meio estranho, porque quando deu o pênalti, o pessoal, não, ataca, precisamos ganhar, precisamos ganhar. Aí quando derrubou o pênalti, calma. O pênalti é um lance capital, mas no final teve um ainda pior, que foi dentro da pequena área. Opa, um não marcado? Bem no final, não, um lance. Então, o futebol é uma coisa muito maluca. E a gente acompanhando, eu lembro que eu estava num jogo da dupla, naquela rodada, e quando, pelo menos os colegas todos torcendo muito pelo Cruzeiro, até pelo carinho, pelo banheiro, e aí pôr o pênalti para o Cruzeiro, é agora, salvou o Cruzeiro, e eu como amoresista, desculpa, estava torcendo que o novo muro caísse. É agora o momento. Todo mundo acho que estava torcendo. É agora o momento, mas o futebol, tem dessas coisas. Contigo foi isso que aconteceu? Algo parecido já, né? Não, comigo até não aconteceu. Tu é pegado, qualquer jogo, não tem essa de compadre. Não tem, a gente sempre entra em campo, sempre pensando na vitória. Claro que tem alguns jogos que estão lá para o final do jogo. Tu sabe os outros resultados, enfim, o que é administrar. A gente procura administrar, mas se não, a gente sempre busca dos três pontos. E tem jogos, e voltando àquela questão da concentração, e tem jogos que tu está classificado, que tu já não entra no mesmo nível de concentração. Mas não quer dizer que tu não vai chegar nos caras, que tu não vai pegar, só que em algum momento tu já não está tão ligado como se fosse uma decisão. E usando esse exemplo de Goiás e Grêmio na última rodada, e o Inter brigando com o Goiás, é uma situação. Se o Grêmio realmente chegar classificado contra o Goiás, entre aspas, o Grêmio não tem mais nada que fazer no campeonato. E o Goiás vai estar jogando a vida dele na Libertadores no próximo ano. Então o nível de concentração é diferente, né? Aí faz, faz acho que mais de 12 anos que acho que o Goiás não vai. E isso não vai a uma Libertadores, exatamente. Então isso pesa bastante na hora da disputa. O Goiás joga contra o Fortaleza em casa, Palmeiras em São Paulo, Palmeiras sem mais nada a fazer no campeonato, Palmeiras em São Paulo e o Grêmio lá no Serra Dourada. O Grêmio joga dois jogos em casa, o Inter joga dois foros. Só que existe uma diferença de dois pontos, né? E é isso que o Goiás vai tentar tirar e o Inter vai tentar evitar. Agora tu pega o Goiás numa ascendente, numa descendente e um climão legal, né? Sem dúvida. Agora é exatamente 12 horas e 56 minutos. Falou um pouquinho de Grêmio antes do intervalo comercial. O Grêmio apareceu em Curitiba ontem porque o Júlio, foi o Júlio que disse que não conseguiu acompanhar o jogo. É, não conseguiu. o Grêmio eu consegui acompanhar. Mas era o Grêmio que estava no Gramal? Acho que o Fesca é gremista, hein? Mas eu consegui acompanhar, foi um pouco mais tarde o jogo. Mas eu penso do mesmo jeito também. Ontem o Grêmio não apareceu em campo. Mas é difícil jogar ali, né? Difícil, difícil. Jogar ali na área. Essa questão da grama sintética interfere muito porque a gente tem o São José aqui em Porto Alegre, para vocês que são atletas. Desculpa, eu cortei você, Fesca, mas eu estou falando em questão nem de grama. O ambiental mesmo. O ambiente, a equipe, jogar ali e ainda mais que eles veem com uma... É um caldeirão. Eu não falo nem da grama. A grama ainda... Se bem que ontem tinha no estádio 21 mil pessoas, nem estava tão lotado assim, né? Até porque o Atlético para a Né, esse é um caso, né? Já tem a vaga garantida, não corre nenhum risco de rebaixamento, o que eles fizeram no campeonato, está bem feito. Agora, você sabe que o Atlético é uma discussão boa e o Flamengo, que está nesse grande momento, na minha opinião, é outra. E a gente, como treinador, a gente vem avaliando isso. E uma das questões que eu... Não vou entrar no merda da qualidade, Flamengo, jogadores de muita qualidade. Sem dúvida. Mas jogadores... O teu Bruno Henrique marcou treino. Jogadores muito atléticos em algumas funções do campo. O Atlético, igual. Muito intenso em algumas... Ah, não tem jogador experiente, tem jogador experiente no time. Tem o Rafinha, tem o Filipe Luiz. No Atlético, tem o Lúcio Gonzalez. Tem o Thiago Heleno, o Zagueiro. Thiago Heleno. Então, assim, há uma mescla, mas um time em algumas posições do campo, muito intenso. Um meio intenso, um ataque marcador com transição. É impressionante, cara. Não pode... O Júlio jogou agora até... Ô, Júlio, não dá para caminhar com o Atlético. Se tu der um trotezinho, tu já está abaixo dele. Eu estava na transmissão e falava, desculpa, Júlio, ontem, justamente isso. Principalmente na primeira etapa, a gente via... O Grêmio tentava, em algum momento, fazer aquele toque de bola que a gente se acostumou a conhecer do Grêmio, mas não conseguia. Porque os jogadores do Atlético, principalmente do meio ataque, eles estavam em cima o tempo todo dando bote. Pareciam volantes, assim, que não foi isso, que ela ainda estava pressionando. As funções, igual o Berna falou, igual as funções que você falou, do Thiago Heleno, do Lúcio, são funções um pouco mais... Ali, que é quadro, onde não demanda tanta intensidade. Mas é mais para dar essa experiência mesmo. Fazer igual o exemplo que a gente deu do Michel ali, hoje a maioria dos jogadores que estão jogando ali do meio para frente são muito intensos, porque eles precisam ter essa intensidade de marcar rápido, de ir para recompor. Então, hoje o futebol demanda isso, né? Demanda, e aí tu vê os times vencedores são essa característica. Olha o Flamengo. Tu olha o Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta e Everton. o Bruno Ribeiro. Tá louco. Os que não tem, de repente, tanta intensidade, tem a qualidade técnica, absurda. Mas olha o Gerson, qualidade e intensidade, Arão, intensidade. O Bruno Henrique e o Gabigol não nem vão falar, né? Acho que são os principais. O Bruno Henrique fez três ontem. Acho que os dois são os principais. Estão voando, né? Sim. Porque o Arrascaeta, o Ribeiro ali, quando eles pegam a bola, eles olham, os dois estão movimentando, para tudo que é lado, fica muito mais fácil para passar a bola, mesmo que quando você era volante, você pegar a bola, dominou, igual o Gerson, domina. Você olha o pessoal, faz cruze, vem as quatro opções. Já colocou a qualidade junto? Nossa, muito assim. A grande diferença são os dois ali. Vamos aos gols do Atlético Paranense contra o Grêmio no jogo de ontem. Primeiro gol marcado pelo Márcio Azevedo, o lateral esquerdo que fez o primeiro gol do Atlético Paranense, numa jogada onde o Alisson não conseguiu acompanhar o Márcio Azevedo e o Galhardo ficou vendido ali na marcação. O Galhardo ontem sofreu com o Rony, né? Muito. O Galhardo tem a dificuldade na marcação. Só uma questão que eu não consigo entender, Jair, e está aqui um treinador, se tu sabe que tu tem um lateral direito que não tem a característica de marcação, no mínimo, tu tem que criar alguma cobertura ou, no mínimo, dobrar a marcação e isso não aconteceu. É, ele deixa no mano a mano o tempo todo, né? Sempre. É o tempo todo. Sempre. Então, eu acho que esse foi o primeiro erro, assim. Não sei quem, né? Tu tem o Matheus Henrique que é um outro nível de atleta e daqui a pouco já não vai proteger aquele lado ali, mas aí tu tem o Michel que deveria te proteger, mas não. Não está conseguindo mais jogar o que já jogou, né? Então, eu acho que ali começou o erro, tanto que tu vê que o gol saiu para aquele lado, né? O segundo gol do Atlético Maranhense marcado pelo Micão, de pênalti, num pênalti cometido pelo Matheus Henrique, para mim foi claro, né? Ele estava com o braço aberto. É, não, foi pênalti. Porque ainda pegou no braço. A bola pegou no braço dele, não tem contestado. Um jogador que vai sair, que eu acho que não começa o ano no Atlético é o ano. Está jogando demais. Ele não está sendo, eu acho que ele, claro, ele é um jogador que não está sendo tão valorizado quanto merecer pelo campeonato que ele vem fazendo. Pela Sul-Americana, né? O Copa do Brasil, que foi o campeão. É, foi o campeão do Sul-Americano no ano passado e o Copa do Brasil. Eu acho que é um dos melhores jogadores hoje no... Mas eu acho que os números vão ajudar ele, para quem gosta de estatística e esses clubes grandes. É um puta jogador ele. ele vai para um time grande. Pode olhar, os jogos decisivos é sempre... Foi isso que Júlio, né? O Júlio que jogava até pouco e hoje está treinando. Como é que se marca um jogador que nem o Rony? O Rony, o Michael, que são dribladores e outros, né? O Bruno Henrique. Tem uma fórmula secreta ou dá aquela chegada esperta para dar uma acalmada no jogador? Não adianta. Só a chegada é complicado, mas quando eles recebem a bola ali e vêm de frente aí fica muito difícil de marcar eles até pela velocidade que eles têm. E eles driblam, são dribladores, driblam para os dois lados. Então é tu procurar aguardar ali e esperar uma cobertura para poder sair neles. Senão fica difícil. Sempre tenta dobrar a marcação. Dobrar a marcação. É, tem que estar em bloco ali. Não tem jeito. Se não tiver, é dobrar. Uma cobertura. Igual eu, no caso, que eu era zagueiro. Se eu não tiver o volante perto para que a bola entrar e dobrar. É, tem que jogar em bloco. Hoje é por isso que os sistemas hoje são muito próximos, né? Para que diminua o espaço para esse tipo de jogador. Sem dúvida. E ainda mais o Rony. Por isso que eu digo alguma... Quando deu o gol e logo em seguida o Rony fez uma jogada e eu vi o Kahneman falando com o Jeromel. E eu acho que a ideia era que o Jeromel fosse fazer essa cobertura, né? Só que normalmente é um volante, né? Tu recuou um volante e não o Alisson, né? Isso também é um... Ali no lance... Fazer o Alisson e lá marcar nas costas lá também não é fácil, né? E lembra como o Grêmio tomou o gol, o Júlio, lá no... O gol lá na Copa do Brasil? Foi a hora que o Léo Gomes se machucou, não entrou o Galhado, foi o Alisson marcar. Isso mesmo. O Rony fez a jogada em cima de novo pelo mesmo lado. Não se criou alguma situação, né? É que o Atlético também, ele consegue virar a bola de um lado para o outro muito rápido, né? E aí eu acho que nesse momento aí que eles conseguem pegar um para um no lado oposto e conseguem fazer as jogadas. Isso é treino, né? Treino. Muito trozamento, né? Eles jogam bastante tempo junto já. É que, assim, no seu Atlético e eu acho que um pouco o Flamengo, assim, são poucas equipes que estão fazendo o que eles fazem. Eles usam muito o lado do campo. Sim. Eles usam muito. E hoje a dificuldade no futebol é a dificuldade. É, pode ver, eles giram e usam os lados. Estão usando muito. A dificuldade no Brasil você já reparou uma coisa que quando a jogada está no lado direito não... E aí eu vou falar numa lateral, numa falta. O time, tu pode prestar atenção nos treinadores, no Jesus, ele faz o Rony vir até o meio de campo. Então fica um bloco, o campo cortado ao meio é um bloco, o jogo fica extremamente limitado para roubar a bola. Quando rouba, aí sim, amplitude, abre o campo e aí vem a velocidade. É impressionante. É só prestar atenção, dá uma lateral, tu presta atenção no treinador chamando aquele extremo para vir até o meio. Tu abre o espaço, né, velho? Tu abre o espaço. Quer dizer, ele faz um bloco de marcação, rouba a bola, aí começa a rodar para abrir o espaço. Exatamente. 13 horas e 5 minutos, vamos ao intervalo, já voltamos aí. Eu quero saber do Faísca, o que espera temporada 2020, também do Júlio Santos. Será que o estilo Júlio Santos é técnico, é o mesmo que era dentro das quatro linhas, hein? Ou ele é tipo bem, ele pegou bem o Períra, assim como é exemplo. Nós temos que dar uma olhada lá, não tem que olhar um jogo dele. Exatamente. O cara às vezes se transforma. Muda bastante, né? Até eu me surpreendi no início dos jogos. Mas peguei um pouquinho de cada um. Vamos descobrir isso depois do intervalo, já voltamos. Fala aí, galera, se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com o meu parceiro Marcos Assumpção. Se você gosta de investir e construir, venha conosco. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos pra você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos. 13 horas, 7 minutos, 13 e 8, agora mudou o digital aqui. 13 horas, 8 minutos, é início da tarde desta quinta-feira e você está conosco. No debate bolo, o pessoal que está acompanhando no canal 14 da NET e foi dar uma zapeada lá, procurada nas redes sociais, pois é, hoje a gente está com um probleminha nas redes sociais, mas o pessoal da técnica está tentando resolver. Dizem que a técnica aqui da Vale TV é uma das melhores. O problema é no Facebook. É no Facebook, não é nem o problema interno. e são nas redes sociais, Face, Instagram, enfim, está tudo bem complicado, tudo fora do ar. O povo deve estar doido por aí. Exato. O povo não, o zap funciona, o povo deve estar tudo doidão hoje. Esse é o principal. O debate bola que tem a parceria da BSB Grupo Construtivo, se você gosta de construir, venha conosco. BSB Grupo Construtivo, Garfão, restaurante, pizzaria e sushi, na Avenida 7 de Setembro, em Novo Hamburgo. Depois do debate bola, para onde é que a gente vai, Ben? Vamos lá, né? Vamos lá, né? É até meu horário. Tem treinador que mudou o horário. Sabe que toda vez que eu falo assim, eu vou almoçar depois, vou jantar depois, eu penso, não, mas tu não vai engordar. Não, eu só vou almoçar e jantar como todo mundo. Não é porque eu emagreci que eu não posso mais. Lá no Garfão não é como todo mundo. Porque é livre, tem que aproveitar. Lá no Garfão não é como todo mundo. Lá o cara conta. Lá é caprichado, né? É caprichado. Vou recuperar uns quilinhos hoje lá. EH Presentes e Decorações na Avenida Doutor Maurício Cardoso em Novo Hamburgo. Os parceiros aí do debate bola desta quinta-feira, dia 28 de novembro de 2019. Júlio Santos, deixei uma indagação ao final do primeiro bloco aí. Como é que é o Júlio Santos técnico de futebol? O zagueirão a gente conheceu e conheceu bem, né? Pô, grandes conquistas, um dos maiores zagueiros aí que tivemos no futebol brasileiro. Mas e agora nessa função de técnica, hein? Eu estava ouvindo a tua conversa com o Faísca no intervalo, tu disse que é mais fácil estar dentro das quatro linhas. É, eu falei da última vez. Mas isso eu sempre disse, Júlio. É. O cara me avisou. E o Júlio não te ouviu, né, Ben? Chegar-se fardar e treinar é maravilha. Barbada, né? O problema é todo o processo antes. Pergunta pro Júlio. Na primeira vez, na segunda vez, acho que eu estive aqui, o Berner falou, Júlio, é muito mais fácil jogar futebol e eu não tinha concordado com ele ainda. Mas é uma... Eu não tinha acreditado. É, mas é uma... É um novo ramo desafiador, assim, sabe? E é um ramo que te vicia, né? Pelo fato de eu já ter vivido muito tempo dentro do futebol e estar comandando ali de fora. Estou gostando muito, assim. Onde o Futebol Clube Estância me deu essa oportunidade. Onde em três meses de trabalho a gente conseguiu chegar em uma semifinal de campeonato. Os meninos gostaram bastante do meu trabalho, assim. Perderam nos pênaltis, né? Perderam a semifinal nos pênaltis no Brasil de Pelotas. Empatamos um a um em casa e um a um lá com eles. E, assim, eu sempre procuro... Eu procuro, como eu falei, eu procurei pegar um pouquinho de cada treinador que eu tive. Claro que é uma fase que eu estou aprendendo. Às vezes é... E vai construindo o teu próprio estilo, né? Sim, com certeza. Esse é o objetivo. É criar o meu estilo de jogo ali para que eu consiga colocar isso dentro do campo. E, assim, estou bem feliz, cara. Estou bem feliz que eu consegui colocar um pouco das minhas ideias dentro do campo. Os meninos entenderam. Consegui ver o resultado disso dentro do campo. Isso me deixou bastante feliz. Agora é trabalhar, estudar bastante para que eu vá aprendendo. É novo ainda, né? São três meses só de trabalho. Mas estou bem feliz com isso. E agora a minha prioridade é procurar coisas melhores para futuramente. Como zagueiro, enquanto você era atleta, tinha alguma formatação tática que mais te agradava? O Benhor Pereira, lá quando era teotécnico, botava o time no 4-4-2, no 3-5-2, no 4-3-2, algo assim. E agora, como técnico, tem algum esquema tático que você tenha uma pré-definição? Ou é conforme as peças que você vai trabalhando, que você vai ajustando? Durante esse tempo que eu tive como atleta, eu pude perceber que, assim, o treinador, ele utiliza a forma tática através dos jogadores que ele tem. Então, assim, depende muito do grupo que você tem em mão, né? Essa leitura é muito importante. Não adianta tu, né? Focar, né? Jogo só no 4-4-2, e tu não tem jogador para isso. Então, acho que o estilo de jogo vai depender muito da matéria que você tem. 4-4-2, 4-3-1, 4-5-1. Então, vai variar sempre. Então, por isso que é bom o planejamento. Se você começa uma equipe desde o começo, você já tem, claro, um estilo de jogo, você vai procurar contratar alguns jogadores dentro da sua ideia e, claro, com outros jogadores para que você possa fazer essa mudança. Variações. Eu acho que o principal objetivo é esse. Eu não vejo um esquema certo. Eu vejo um grupo bom onde você tenha várias opções. durante os jogos, né? Júlio, tem as variações. Exatamente. Tu marca de uma maneira e ataca de outra. O próprio... A gente sempre fala do time do Júlio, do time do Benhur, do time do Faís. Tem que esquecer, lembrar sempre que é um adversário. E, às vezes, tu tem que adaptar teu time ao adversário e não só antes do jogo. Às vezes, durante o jogo, né? Alguma mudança que o adversário fez, tu tem que... O técnico pensa... O Grêmio ontem. Voltamos ao caso do Rony. A coisa estava ruim e alguma coisa tem que ser feita. E o Renato foi muito criticado, né? Bastante. A torcida do Grêmio nas redes sociais aí pegou pesado. Olha, fazia tempo que não acompanhava tanta crítica para cima do Renato. É, uma coisa que eu procurei, assim, tentar fazer com os meninos, assim, ter duas, três opções de jogo para que dentro do jogo, se eles precisassem usar, eles já estariam preparados para fazer aquilo, né? E, às vezes, sem mudar o jogador. Sem mudar o jogador. Isso foi o que eu tentei passar um pouco para eles. Eu estou fora, como eu falei para eles. Ali dentro, vocês vão ter que estar resolvendo e vocês vão ter que ter esse discernimento de mudar rápido. E como é que está sendo para ti, Júlio, passar esse conhecimento, toda essa experiência, organizar uma equipe? Claro que, né, tu disseste, o trabalho ainda é inicial, são três meses somente nessa função de técnico. mas ter essa vivência, né? Principalmente com garotos, porque a gente sabe que, às vezes, talvez o entendimento não seja tão simples, enfim. Como é que está sendo para ti conseguir passar para eles tudo isso? Está sendo bom, porque, como você falou, são garotos, mas são homens, na verdade. Porque, como é um sub-19... Exato, já é uma porta do profissional, né? Eu tive um pouco de problema, assim, porque vieram muitos meninos, assim, que não tinha aquela base de formação. Vieram muitos meninos de escolinha, que vieram com muito problema de correção, às vezes, de posicionamento, até mesmo de... Como falar? Fundamentos. De fundamentos, é. Obrigado, Fais. E, assim, é o que eu falei, eu estou muito feliz, porque, assim, eles conseguiram entender a ideia de jogo, assim. O mais difícil, eu acho que o Bruno, até o Bruno é muito mais experiente que eu, ele... O mais difícil é fazer com que eles entendam o que você quer passar para eles, né? Que aí você transforma... transformar essa sua prática dentro do campo para dentro do campo. e eu vejo a vantagem do Júlio, é o atleta, quando ele chega, ele tem que confiar no treinador. Os trabalhos têm que passar, o treinador tem que passar alguma situação que o atleta compreenda e comece a admirar isso. O Júlio já tem o caso de ser um campeão gaúcho, jogou no São Paulo, tem experiência... O garoto já olha, opa, é o Júlio que está ajudando. Já vem o primeiro passo. Mas se o Júlio, com todo esse processo que teve como jogador, não conseguir transmitir isso, também não adianta. Então é importante o conhecimento e tu passar isso para o jogador. Isso é muito importante. E qual é o teu estilo aí, nesse início, pelo menos? É o estilo mais tranquilão, que está acompanhando, está vendo, está tentando organizar a equipe? Ou é aquele explosivo? O Benhur pessoal sempre dizia, por isso o Rodrigo Gagliardi lá da Rádio Galera, que é um fã incondicional do Benhur Pereira, eu acho que ele queria o Benhur no lugar do Tite, porque é como gosta do Benhur. E a gente sempre conversando, o Benhur sempre parecia ser mais tranquilo, mas tinha horas que ele se transformava. Como é que é o Júlio Seto? A gente foi jogador, né, Júlio? Não, é assim. O cara tem uma obra tem que sangrar também, né? Assim, eu vou falar uma coisa que eu, uma coisa que eu sempre gostei muito no Benhur. Ele sempre deixou o jogador à vontade, entendeu? E assim, eu nunca gostei, eu falando eu pessoalmente, eu nunca gostei de treinador que ficasse gritando no ouvido do atleta. E isso aí foi... Até porque muitas vezes não resolve na beira do grama. Eu acho assim, se a partir do momento que o treinador começa a gritar dentro do campo, tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, ele é culpado, também. Não é só o jogador, não adianta eu querer gritar para o jogador lá dentro para corrigir. Então assim, eu tenho um parceiro, então não adianta eu não grito. É orientar, né? É orientar, é. E aconteceu um exemplo comigo, aconteceu meio que um exemplo disso assim, né? Num jogo eu dei uma estressada, depois eu entrei e pensei que puta que pariu. Eu estou sendo... Não, é até... Deu aquela... Explodiu, mas voltou. Mas foi um, claro, foi um lance assim, meio que fora de taticamente, foi algo que eu me estressei com um menino assim. E quando acabou aquele lance, foi uma bola assim, até o que aconteceu, ele perdeu a bola, o volante fez, ele perdeu a bola no meio do campo e ao invés dele perder a bola e já voltar automaticamente, ele abaixou assim, não, ele lamentou, abaixou a meia assim, e olhou para trás. E o jogo continua, né? E em sequência, teve uma falta, a gente sofreu o gol. Aí eu saí fora de mim. Ah, eu gritei, xinguei, falei, porra, e assim, mas não foi pelo dele ter errado. Depois acabou o jogo, eu expliquei para ele o porquê da minha indignação, foi porque ele perdeu a bola e deixou os companheiros na bola. Claro, sem dúvida. É normal, o que é normal. Acontece, mas continua, né? Só que assim, aí foi essa pergunta, eu caí dentro de mim, acabou o céu no intervalo, eu entrei no vestiário, falei, puta merda, eu fui o treinador que eu sempre odiei ser. Isso foi um exemplo, foi experiência, como eu falo, por isso que a gente precisa viver. eu fui no mesmo momento no intervalo, pedi desculpa para ele, pelo fato do que eu tinha falado, do jeito como eu fui, e a partir daquele dia eu não estressei mais. Eu procuro ser muito um pouco do beior, assim, que tranquilo, de deixar os meninos à vontade, mas de vez em quando, você precisa... É lógico, transforma em barra, Eu até vou dizer uma coisa para vocês, o treinador, ele precisa botar para fora em alguns momentos, cara. Dá aquela extravasada. A gente fica numa tensão tão grande e tu não pode fazer nada. O jogador, ele está nervoso, aconteceu uma coisa, ele dá uma corrida, dá uma pegada, dá uma chegada. O treinador, não. Por isso que o treinador que chuta aquela garrafa d'água, aquilo ali é... Aquilo ali é... É a psicola do cara. Isso está lá. Então, em algum momento, tu também começa a reclamar, a gritar, mas às vezes nem é para o jogador. Ele está falando para botar para fora mesmo. Aí tu vai brigar com o juiz, que hoje já está difícil. Lógico. Tu não vai brigar com o torcedor e em alguns momentos até briga, que é a maneira também do extravasar. Fica lá na beira do campo nessa tensão. O Júlio passou agora pelos pênaltis. Passou pelos pênaltis como jogador. Agora passou com o treinador. Tu sabe que tu não pode fazer nada e tu foi jogador e poderia fazer. E a cobrança vai vir em cima de ti. O primeiro lugar que vem é no técnico. Uma coisa, assim, só para definir o que você me perguntou do meu estilo. A única coisa que eu sempre periódico e sempre deixei claro para eles é que eles entrassem dentro do campo e jogassem futebol. Se fossem felizes, se eles aproveitassem o momento. Porque hoje eu vejo... E quantos garotos que eu estaria de estar no lugar deles? E assim, hoje eu vejo alguns jogos assim, a gente chutando a bola. Eu falei, meu, joguem futebol. Se tiver que dribar na drible, se tiver que dar uma caneta D, joguem com responsabilidade. Venham aqui se divertir. Porque eu vejo hoje muito no futebol, as pessoas deixaram de se divertir jogando futebol. Está uma coisa muito... Mecânica, assim. E agora eu vou falar uma responsabilidade, muito importante. Eu quero saber do Faísca. Eu vou passar a bomba no Faísca. Sobrou para ti, Faísca. Vou passar o Faísca. Quem conhece o Faísca, sabe. O Faísca é um cara forte, sério, um cara tranquilo. Espetacular, né? Um cara... Só que tu pergunta para ele qual é o apelido que eu dava para ele. Eu chamava ele do Adão, central avante, grande Adão. Sim, sim, sim. Porque o Adão sempre reclamava. Reclamava se a bola não ia ali, a bola não estava redonda, o campo estava isso. E aí eu dizia, pô, Adão, não para de reclamar. Porque o Faísca, ele tem essa coisa, né, volante, né? E aí reclama, reclama por momentos que ele se transforma, cara. Pô, eu trabalhei com o Faísca dois, três clubes, né? E é o cara que quer vencer, né? Exatamente. O Faísca, três clubes, aí tem horas que ele se transformava, aí olhava lá, tava e lá, ó. Pô, mas o Adão para de reclamar, cara, vai jogar, mas é daqui a pouco que é uma maneira de extravasar, né, cara? Justamente, Faísca, falar um pouquinho contigo também. Tu estavas no Ipiranga, como é que foi esse trabalho lá? E agora, já projetando o ano 2020, tá aguardando ainda algumas negociações, enfim? Sim. Pois é, eu fiquei dois anos lá no Ipiranga, onde o ano passado a gente ficou a um passo de ter o acesso, infelizmente, não conseguimos. Subiu, né, no gauchão. Sim. O Márcio Nunes tinha feito um grande trabalho lá e agora, nesse ano, a gente acabou conquistando o acesso. Depois, um começo difícil ali, depois chegou o professor Fabiano, conseguiu fazer um grande trabalho. Então, o terceiro acesso ou foi isso que eu... É o terceiro. Terceiro acesso foi Cruzeiro, aí Morei e... E aí, a gente conseguiu esse acesso aí, conseguimos ser campeões, né? E na Série C, a gente conseguiu fazer um grande trabalho também. Ficamos a um passo ali de ter o acesso para a Série B, mas, infelizmente, não conseguimos. Aí, agora acabou o meu contrato lá, estou esperando aí algumas coisas. Tem algumas coisas já meio que pré-definidas. Então, agora é só aguardar. Não dá para anunciar ainda para onde vai esse que vai em 2020? Não, até porque... Não tem nada assinado também, né? Então, tem que esperar, tem que aguardar. E o... Como é que você está vendo essa movimentação, enfim, não só no teu caso específico? Porque as equipes já estão se preparando, algumas já estão iniciando pré-temporada, enfim, a gente sabe como é que funciona nessa movimentação, nessa época do ano no mercado gaúcho. O pessoal realmente, as equipes estão investindo, estão fazendo propostas ou está todo mundo dando uma segurada? Não, acho que a maioria dos clubes aí estão fazendo grandes equipes. A maioria, o Ipiranga mesmo ali conseguiu fazer, acho que, uma boa equipe ali. Claro que são jogadores que foram para lá agora novos e tal. Talvez demore um pouco para pegar o... pegar o ambiente ali, demore um pouco para pegar o entrosamento, mas eu acho que já estão fazendo isso com uma antecipação boa para chegar no dia da estreia ali e já está tudo preparado. Ô, Faísca, deixa eu te perguntar um negócio. Tu acha que o Ipiranga, com a mudança desses atletas, que teoricamente foram bem sucedidos, ou não, foram bem sucedidos, subiram da Série B para A, um outro nível de campeonato, mas quase subiram para uma Série B do brasileiro. Com a mudança, esses atletas não seriam uma mudança de modelo de jogo? Pois é, eu acho que muda bastante, até porque, como eu sempre... Eu penso assim, como a gente trabalhou junto no Cruzeiro lá, a gente ficou uns três, quatro anos jogando com a mesma equipe junto, a gente teve grandes resultados. Quando a gente subiu em 2010, 2011, já estavam falando que a gente ia ser rebaixado, a gente conseguiu fazer um... Tirou as minhas finais. Conseguiu fazer um grande campeonato, então eu acho que a continuidade é bastante válida nesse momento. E aí... É mais para um grande chão que é rápido. Que é rápido, curto. Tiro curto. Se tiver uma base boa, eu acho que tu já consegue arrancar na frente. O ideal é isso, O ideal é ter uma base, não adianta trocar... Todo campeonato trocar 20, 20, né? Sim. O número campeão mudou seis pés. Enquanto os clubes não tiveram esse... Isso conta muito, é. São José é a grande prova disso. Exato, essa continuidade que está tendo. agora vamos ver com a saída do Rafael Jax, né? O Jax está indo para o Remo. Muda uma característica de treinador. É, isso que eu ia falar, muda muito. Daqui a pouco os jogadores que ele não tem interesse... Eu até estava acompanhando, já tem o Mandai, né? Mandai vai para o Remo. Exatamente. Então somos... Volta o Matheus, né? Vai começar a mudar. O Matheusinho. O Matheusinho deve voltar. Saiu o Everton. Isso. O Everton foi para o São Luís. O São Luís de Juílio e Everton Júnior, né? É. Então são jogadores... Vamos ver como é que o Zequinha também, né? O São José vai se estruturar agora para 2020. Agora o Zequinha tem uma coisa interessante, viu, Jairo? E eu tenho alguns amigos que trabalhavam lá e trabalham. Sempre tem um menino subindo para aquela posição. Isso é importante. Os caras se falou da saída do Dudu, tem o menino Marcelo, bom jogador. Pode ser que falte experiência, pode ser, mas é bom jogador. Sempre tem um menino subindo, que pode ser que no primeiro momento vá só entrar nos jogos, mas o passo adiante vai ser titular num grande campeonato. É, isso é importantíssimo. Benjur Pereira, o que aconteceu na Vars aqui de Novo Hamburgo? Eu ia dizer o senhor não oposto, né? É costume. Está suspenso o campeonato. A gente tem a imagem, né? Do árbitro que foi agredido, hein? Já já o pessoal vai largar, hein? É. Situação bem complicada. O que aconteceu aí, Ben? Olha, cara, sabe que eu até estava... O seu amigo Preto está tendo que tentar organizar, né? É. E o Preto é um cara tão bacana e a ideia era muito boa depois de três anos. A única questão que, no primeiro momento, me chamou a atenção e eu vi no comunicado, aí eu... Porque eu acho que um atleta ou um cara que estava suspenso, ele cometeu um erro, né? Então, o cara foi lá, invadiu, agrediu o juiz. Então, o campeonato inteiro, nós temos que sempre pensar nas comunidades. São 11 clubes, né? Então, eram 11 comunidades que tinham jogos. Muita gente se organizou. Teve lugares aí que tinha muita gente nos jogos, famílias. Então, assim, pô, por um atleta... Aí eu fiquei pensando no mesmo momento que poderia ter sido os atletas do Fopilha também, mas parece-me que não. Então, assim, pô, um time, agrediu um juiz, não exagero. Apesar que no dia de hoje a coisa está tão esquisita, só que aí eu vi o comunicado que já havia em outras situações. Aí eu meio que me assustei um pouco. Quer dizer, já vem uma sequência, entende? É, parece que eles seguraram algumas coisas que tiveram no dia do jogo. Aí tu começa a ficar... Aí é meio assustador. Eu vi hoje, não sei se isso é verdade, que tem uma possibilidade de os finalistas fazerem esses jogos, né? Se tiver garantias, eu sei que a Vardes de Novo Hamburgo não tem brigada nem a guarda ali, né? Que também tu vai tirar a guarda e a brigada das ruas para poder, né? Fazer um policiamento. Um policiamento, né? Mas de repente, teria que, no próximo ano, e cabe uma ideia ao preto de conseguir algum patrocinador que coloque segurança privada, né? Que ponto chegou, né? O ideal era não ter nem polícia, né? Claro, exatamente. Porque é algo que as pessoas vão ali para se divertir, né? Independente do tempo. É o futebol do sábado de tarde, do domingo, das famílias. O ideal era não ter nem policial, porque não ser preciso isso. Exatamente. Mas as pessoas é difícil. Acabam perdendo a cabeça e cometendo atos que não é o correto. porque imagina quem está classificado, né? Quem queria jogar, que se preparou, que montou, tudo, né? E como você disse também, é um campeonato que foi organizado com 11 equipes, não é duas, 13. Então, tem muita gente envolvida. E o Preto havia me falado que quando começou o campeonato ele já havia conversado com outros lugares, outras comunidades, que no próximo ano também jogaria, eu já ia aumentar, entende? Eu estava junto no dia do programa que ele comentou isso, né? Porque se o campo não pode ser, né? Para a comunidade, para que serve, né? Exato. É uma diversão, né? Para as pessoas que daqui a pouco não tem condições de levar o filho para algum lugar ou outro, ali é um fim de semana que você sai, faz um churrasquinho, você sai com o filho, com a filha, leva... A gente sabe que o Paulo tem muitos jogadores, até jogadores alguns profissionais ainda, mas que acabam recebendo para jogar na VARES. Vocês concordam com isso? Ah, mas aí vai fazer o quê? Não tem como evitar isso. É que até a VARES virou um comércio hoje. Até sábado da tarde... Até sábado da tarde tem time que pagam para os melhores jogarem, né? Em São Leopoldo a VARES não está mais. Não, ela parou de vez e era fortíssimo. Era muito forte. Eu fui várias vezes como treinador entregar prêmios lá, porque eu achava a festa muito legal, era muito organizada. Não sei se foi por isso, foi por investimento, por valores, né? É como lá no Serra Mar também, né? Lá os caras também investem bastante, tanto é que tem muitos ex-jogadores e jogadores até que jogam a copinha aqui e quando acaba a copinha eles vão para lá e jogam lá, até porque conseguem pegar uma grana por final de semana. Então, eu acho que agora está ficando mais forte. Ele disse que não jogou a copinha porque os valores eram e foi jogar lá. Isso mesmo. Rapidinho, desculpa, a gente já está encaminhando esse arremesso do programa. A gente tem as imagens do Flamengo também, né? Da festa do Flamengo, enfim, não sei se tem os gols também junto, mas é principalmente a festa, né? Sendo entregue aí o troféu. Que ano, hein, meu? Que momento aí? No sábado ser campeão na América e no domingo ser campeão brasileiro te servia, Júlio? Só ser campeão brasileiro. Em quatro meses, né? Só uma vez campeão brasileiro, isso aí é ótimo. É espetáculo. Então, agora vem o bônus. Frentar, se tudo correr, vem o Liverpool no Mundial. Vai ser um jogo interessante, né? E olha, eu acho que o Flamengo tem chance. É, mas é... O Liverpool é muito forte, mas... Mas eu vou te falar, é... 90 minutos... Até chegar o Liverpool, depois eles vão... Eles vão pegar dois times ali que vai... Não, é por isso que eu digo que se passar e tiver um enfrentamento vai ser legal. Eu não sei quem é que eles enfrentam. E o que é o futebol, né? 38 anos depois o Flamengo é campeão da América e tem a possibilidade de pegar o Liverpool novo no Mundial. Mas pode ser uma vingança do Liverpool também. Devolver os 3 a 0. Porque eu escutei o Adílio falar um dia que quando eles chegaram, o Flamengo chegou para enfrentar, os caras nem olharam para o Flamengo, nem sabiam quem era o Flamengo. Exato. Aí quando começou o jogo, foi aquele... Conheceram o Zico. Ah, conheceram os caras. Júlio, a gente agradecer a participação no Debate Bola mais uma vez. Em nome do Eduardo Pires, que hoje está no chinelinho o Eduardo Pires hoje, né? É a idade, né? É, exatamente. Está de migué. Obrigado pela participação, viu? Não, obrigado, Eduardo. Vamos dar um abraço para ele. Espero que ele melhore e volte logo para o programa. Obrigado a você mais uma vez. Obrigado, Benhor. Obrigado, Faís, por estar dividindo esse momento tão bom com vocês. E é um prazer estar sempre vindo aqui falar de futebol, que é o que a gente sempre fez na vida, é o que a gente gosta, é o que a gente ama. E aí estou sempre à disposição aí de vocês. É, a gente vai ter que se acostumar técnico, Júlio Santos. É, exatamente. Desculpa, espero voltar e daqui um, dois anos um time grande já. Claro. Por que não, né? Aí não vai querer vir, vai meter a máscara em nós. Não, Júlio, eu vim aí, não, não vai dar. Fala com a minha assessoria. Nós vamos buscar aí lá. Isso, Faís, também é uma satisfação mais uma vez, né? Poxa, tive a honra de ser assessor de imprensa com o Faísca, com o Benio Pereira, lá no Imoré. Parabéns também pelo trabalho no Ipiranga. E agora, o Projetar 2020 aí, né, Faísca? Valeu. Pois é, agora é o Projetar 2020. Claro, estamos nos preparando sempre. Estamos sempre fazendo os treinos específicos em casa, na academia. Então, é estar preparado sempre. E quero agradecer a vocês aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado a todos. Valeu, Benio Pereira. Valeu, até amanhã. Estamos aí, agora vamos desfrutar, né? É, vamos pro Garfão, né? Agora sim. Não, Faísca vai ter um problema de pré-temporada. Exatamente. Ele vai ter que reforçar a academia, né? O Júlio tá tranquilo aí. Eu ando ali pela Vila Rosa, né? Às vezes eu vejo ele correndo, né? Tem que ser exemplo agora, né? Tá certo. Pessoal, agradecer a todos a participação. Hoje, infelizmente, as redes sociais, foi culpa do seu Zuckerberg lá, que deu problema no Facebook, do Instagram. Não é culpa da Vare TV. Mas, pessoal que nos acompanhou no Canal 14 na Ant, valeu pela participação. E amanhã, 12h30, o debate bolo até de volta.